Eu acho que antes do Ed começar, Lucas, você quer falar um pouquinho do que você fez quando você entrou? O que você está fazendo? Essa variedade de funções que, num projeto pequeno, a gente tem que assumir? Então, logo que eu entrei no projeto, fui passado para poder só fazer concept de background até focar em dar vida para a cidade, coisas assim. Só que, justamente, voltando à pergunta que o Lucas, o outro Lucas fez, da dificuldade de ter stop motion, 3D e 2D, tudo junto, achar essa sintonia, achar que tudo tem que ser funcional. Um projeto não pode trazer incômodo, a não ser que seja o intuito, mas, tipo, como está indo misturar 2D, 3D e stop motion, tem que ter essa sintonia. Então, acho que essa foi uma dificuldade, achar a estética, igual você estava mostrando aí. É muito louco que um processo, um trabalho de animação, mas de animação mesmo, até então, sabe, a gente não está focado nisso ainda. Todo foco ainda é na construção do mundo e tal, em fazer isso ser funcional mesmo, sabe, para esses três processos aí, 2D, 3D e stop motion. Eu vou até ver se o Lucas pode compartilhar uma outra que eu estou colocando aí, que é isso da gente tentar achar equilíbrio. Por exemplo, a gente fez essa concept art que está aí na tela agora, junto com o Pedro Schelles também, mais no começo do ano, que ela, por exemplo, quando a gente foi comparar, espero que ano que vem a gente possa fazer essa comparação, o frame final com esse concept, é muito isso que você começou a falar, né, Lucas? Porque quando o Ed começou a entrar de cabeça no projeto, ele falou, cara, eu quero mais coisa de real e menos coisa 3D. O Ed falou, vamos diminuir o CGI e aumentar o que é de verdade. Então, por exemplo, a primeira ideia é que eram só os robôs principais que eram os stop motion. Então, esse aí é o nosso vilão principal, né, é um pastiche, assim, de vilões exterminadores futuros de anos 80, de propósito mesmo, a gente quer brincar com vários vilões parecidos, fazer uma versão brincadeira nossa. Então, esse é real. E ele já está completamente diferente desse concept inicial. Então, o que vai ficar 2D aí, para o pessoal entender, Lucas, né, que você falou que a animação está longe de começar, na verdade, né, mas a animação 2D, então, está mais longe. É, o próximo... Então, por exemplo, os personagens humanos, que é orgânico, a gente resolveu manter como desenho animado. Então, tem essa passageira do carro aí que ela vai continuar sendo desenho animado, tem o personagem principal que a gente também vai fazer uma brincadeira com os heróis de filme de ação, vai brincar um pouco com o estereótipo disso, também a animação. Mas, por exemplo, o Ed já topou que o veículo, né, esse Cadillac voador, né, na história, ele é tipo um Uber, Cadillac, assim, ele já topou em fazer, né, assim, depois de tirar a imagem, eu vou mostrar o protótipo que a gente fez antes dele, bem pequenininho primeiro, e aí depois a gente volta. Mas aí, por exemplo, ele vai ser construído numa escala, o Ciboc em outra escala, e os prédios lá no fundo que vão ser CGI. Então, nessa cena aí, ó, você já consegue ver todas as técnicas que nós vamos... Na verdade, tem uma outra técnica a mais que eu vou mostrar depois, mas, assim, as três técnicas principais estão nessa cena. Quando a gente puder olhar, mostrar o frame final, esteticamente ele vai estar muito diferente disso aí, mas isso aí serve de um norte para todo mundo, né.